Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você como que você vai fazer pra enviar mensagens, responder mensagens e também enviar mensagens nos grupos pelo Instagram usando a web, no seu notebook ou computador. Exatamente isso. É assim, quando você tá de repente ali no teu escritório, em qualquer outro lugar, não tá com o celular, mas tá com o teu Instagram aberto, então a partir de agora você pode estar utilizando, enviando mensagens e tudo mais. E olha só, que legal. Você pode também pegar, quando você quer criar, você tá enviando mensagens, quer enviar mensagens pra várias pessoas, pra divulgar algum produto ou algum serviço, tanto seu pessoal como uma empresa, você pode também tá fazendo por ali, você pode ir lá no teu computador e abrir a tela porque fica maior, melhor então, e ficar enviando pra um por um, né, ou às vezes até de cinco em cinco, pra várias pessoas, automaticamente não, mas manualmente, que é mais legal, é melhor, e evita bloqueio na tua conta do Instagram, beleza? Então, desde já, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal agora, que agora eu vou passar, mostrar pra ti então, como é que ficou aí o Instagram usando pela web pra você enviar as mensagens e responder tudo via direct. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like se você gosta desse tipo de vídeo, tá? E sempre a gente tá fazendo vídeos novos aqui, sobre tecnologia, redes sociais e tudo mais. E logo vai vir um quadro novo aí, que vai ser sobre algumas entrevistas, então, não perde aí, não deixa de se inscrever no canal, ativa aí as notificações também, beleza? Então, bora lá pro vídeo pra me mostrar pra você como que ficou e como tá esse Instagram pela web que você pode utilizar agora no seu computador. Muito bem então, pessoal, aqui na minha tela agora aqui, então você vai acessar aqui o instagram.com, né? E vai acessar sua conta, e vai entrando na tua conta, você vai, depois que você entrar na tua conta, já vai aparecer aqui esse simbolozinho do aviãozinho aqui, ó. Quando você abrir tua conta, você pode estar clicando aqui então, pra que você possa enviar as mensagens pras pessoas que você tenha interesse, tá bom? E também, claro, responder as pessoas que te enviaram uma mensagem, e também enviar mensagem pra uma pessoa pessoal ou em um grupo. Então, você vai clicar aqui nesse aviãozinho, vai aparecer essa aba aqui, vai abrir aqui, e aí simplesmente, pessoal, você vai poder vir aqui e enviar uma mensagem pra quem você deseja aqui, ó. Aqui só aparecem cinco pessoas, acho que é, né? É uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pessoas que aparecem, tá? Então, aqui também você vai poder, aqui são as pessoas que já conversaram, mandaram um direct ou que eu mandei um direct divulgando alguma coisa, e o que você vai fazer? Vai clicar aqui no lapisinho pra enviar uma mensagem. Então, vamos dar um exemplo que você queira divulgar algum produto. Eu vou dizer, eu vou mandar aqui pra algumas pessoas se inscreverem no meu canal, por exemplo, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, a letra UE, né? Então, pra mim encontrar aqui algumas pessoas aqui, vamos pegar aqui, por exemplo, essa pessoa aqui, vamos mandar mais pra esta daqui, aqui, uma empresa, este daqui, vamos colocar aqui, este aqui, este aqui, e beleza, vamos colocar mais um? Bora! É, este aqui, vamos dar um avançar, você viu que eu selecionei um número de pessoas aqui, vou colocar aqui o meu textinho, então, vou colocar aqui um olá, tudo bem? Beleza, foi! Então, aqui, ó, a mensagem foi enviada, então, e foi enviada pra todas as pessoas aqui que eu já tinha selecionado, tá? Então, já enviei pra todas de uma vez só. Então, daqui a pouco, se eu quiser, então, novamente, eu posso estar fazendo o quê? Novamente, então, eu venho aqui, então, pode ver que alguma, ó, já teve pessoas aqui que já estão visualizando, eu posso clicar aqui, então, novamente, é, vamos selecionar mais pessoas aqui, então, por exemplo, aqui, ó, vamos selecionar mais pessoas aqui, vamos selecionar mais alguém, alguns, pra mostrar como é que funciona mesmo, aqui, vamos selecionar aqui, vamos, posso colocar aqui, então, uma outra letra pra vir outros, tipo, outras pessoas, né, então, aqui, beleza, vamos já pra cá, vamos dar um avançar, então, aqui, vou colocar aqui, então, o textinho, vou colocar aqui um olá, tudo bem, aqui, pessoal, vou colocar um, uma setinha, vamos colocar uma setinha, né, vamos colocar uma setinha, pode ser essa, aqui, em vez de ser, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, esta setinha, e aqui, no olá, tudo bem, vamos dar um espaço aqui, aí, agora ficou legal, ficou muito bom, e, olha só, eu vou até, só, vou copiar até e enviar, eu tô fazendo isso aqui, divulgando o meu canal, por exemplo, você pode estar divulgando o teu produto, o teu serviço, o seu canal também, suas outras redes sociais, seus grupos, o que você quiser, só criar um textinho, colocar o link pra pessoa clicar e enviar no via direct aqui pras pessoas, as pessoas que enviar alguma coisa pra você aqui, vai aparecer também aí, ó, por exemplo, eu mandei antes aqui, a pessoa já escreveu aqui, já explodeu o show, obrigado aí, ó, obrigado mesmo, então, aqui, ó, mandou, você pode fazer isso aqui, vai divulgando, só sugiro que você vá divulgando aos poucos, agora, por exemplo, é bom dar um tempinho, dar um tempo e depois fazer isso novamente, tá bom? Então, aqui, você vai poder também ver as pessoas que, que começaram a te seguir e tudo mais, normal como num celular, pessoal, então, aqui, tranquilo, né, Ah, outra coisa que eu esqueci de explicar, que é o seguinte, ó, quando você for aqui, clicar aqui, ó, pra enviar uma mensagem, deixa eu voltar aqui na, no principal, aqui, ó, já tá escrito aqui, ó, pessoal, envia fotos e mensagens privadas para um amigo ou grupo, então, quando você for enviar uma mensagem aqui, você pode escolher aqui, digitando aqui o nome de uma pessoa, por exemplo, sei lá, tu colocou o início de um nome, já vai aparecer aqui o nome das pessoas, ou um grupo, não tenho nenhum grupo agora que eu possa mostrar pra vocês, mas você pode digitar o nome do grupo que você queira divulgar, e aí vai divulgar lá dentro daquele grupo, o que você, a mensagem que você precisa, o que você deseja. Pessoal, eu tava esquecendo também que aqui, no, no direct, aqui, com o teu perfil pessoal, você clica ali no perfil pessoal teu, daí você pode colocar a imagem, ou vídeo, você pode também compartilhar com seus amigos, clicando aqui no aviãozinho, você clica aqui no aviãozinho pra compartilhar, né, aí vai em compartilhamento aqui, pra compartilhar aí, com as pessoas, você coloca o nome da pessoa, ou grupo que você deseja ali, pra compartilhar o vídeo, ou imagem, e aí só clicar em cima da pessoa que você deseja, ou via o grupo, né, marca ali quantas pessoas quiser, e aí, simplesmente clica em enviar, e pronto. Então, isso aí era outra questão que eu esqueci de comentar, e que dá pra você, compartilhar com o seu público, suas imagens e vídeos também. Beleza? Pode testar agora então, pessoal. Muito bem, então, pessoal, é isso, espero que você tenha gostado, tenha entendido também, como enviar mensagem, responder as pessoas via direct, usando a sua web, né, aí pelo seu computador, ou notebook, tá? espero que você tenha ficado contente aí, você viu que é uma forma também, que você pode estar divulgando, é, bastante seus produtos, seus serviços, não custa nada você acessar no seu computador, e fazer isso aí diariamente, divulgar, e eu tenho certeza que cada pessoa tem alguma coisa pra divulgar, né, então, isso é importante, tanto pra pessoa pessoal, empresa, vai valer a pena, com certeza, pra ti, então, desejar, vale, eu acho que vale, né, o seu like aí, e com certeza se inscreva no canal, que sempre tem vídeo bacana aí, pra passar novas informações, e dicas que sempre surgem em todos os dia a dia, as redes sociais sempre estão se atualizando a cada dia a mais, tá? Então, se inscreve no canal, tenha aí um ótimo dia pra você aí, tudo de bom, e até o próximo, ah, esqueci, não posso esquecer de pedir pra você também, que se você tiver também alguma dúvida, e quiser, pode me seguir no Instagram, tá? Osmar Cola, vou deixar aqui no ladinho aqui meu nome, tá? Você entra lá, aqui embaixo na descrição do vídeo, também tem aí, minhas redes sociais, pra que você possa me seguir, chama lá, pode me chamar, fica bem à vontade, pra nós trocar uma ideia e conversar, se você tiver alguma dúvida, tá ok? Então, pessoal, agora sim, até o próximo vídeo, tchau, tchau.